E quando eu não puder pisar mais na avenida E quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bomba e entrega que mereço usar Quando eu não puder pisar mais na avenida E quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bomba e entrega que mereço usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bomba e entrega que mereço usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer não Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar